Bom gente, continuando o vídeo, chegou a torneirinha da panela e a gente vai colocar ela, uma torneira de inox, ela vem sem a porca, então vamos ter que ajeitar isso, e a gente vai colocar ela aqui no meio. Como saber o meio? O meio, a gente meio que vai medir, com uma régua flexível, a distância daqui até aqui, eu já medi aqui, já forcei a fita, e deu 48 centímetros de circunferência, e o meio é 24 centímetros, então eu consegui marcar o ponto aqui, depois a gente pega e transfere isso para baixo, até mais, a gente transfere isso para baixo, ele vai ficar nessa altura aqui mais ou menos, eu vou marcar aqui o ponto onde vai ser furado, para a gente ver direito como é que faz isso. Nas minhas outras panelas, eu colocava a torneira, bem no fundinho, só que na hora, a gente acaba colhendo muito pozinho, na hora de esvaziar a panela, então essa, eu vou colocar ela mais para cima um pouquinho, porque vai facilitar na hora de esvaziar, e se você quiser colher o resto do bosto, esvaziar, qualquer coisa assim, é só virar a panela, que você praticamente aproveita quase tudo. Vou botar nessa marca que eu fiz aqui, vou marcar com essa ferramenta, essa ferramenta aqui chamada punção automática, a gente coloca no lugar onde, onde quer marcar, e aperta, ele faz um furinho lá, aqui a gente bota a broca, nunca se deve furar, sem fazer uma marcação, seja com isso aqui, seja com qualquer coisa, limpeza de prego, você deve sempre fazer uma marca para a broca não ficar sambando, porque a lei de Murphy, demonstra que, toda vez que você quer furar um lugar, o único lugar que a broca não fura, é o lugar onde você quer furar, o resto ele sempre vai tentar furar em outro lugar, então vai arcar. Pronto, feito o furo, fiz ele um pouco mais apertado, para a torneira ficar bem arrochada. Eu esqueci de comentar uma coisa, de que a gente faz o furo? A gente precisa atribuir um lado para colocar o controlador e o outro lado para colocar a torneira, para não ficar a parte de controle bem embaixo da torneira. Então, geralmente, a resistência está aqui, geralmente eu coloco o controlador do lado oposto da resistência, para o fio ter espaço, senão o fio fica muito curtinho, é um fio grosso, geralmente. Então, para o fio ter mais espaço, passar aqui por baixo da panela e vir ligar aqui do lado de cá. Então, eu boto a torneira mais próxima da resistência. Não tem problema nenhum, porque isso tudo aqui é isolado. E outro detalhe é com relação a esse serviço. Essa panela, ela está sendo vendida no Mercado Livre por R$ 899, R$ 900, com uma torneira, uma torneira que é um registro feio, negócio esquisito para caramba. E ela, sem a torneira, é vendida por R$ 650, ou seja, R$ 250 mais barato. Aí, eu comprei essa torneira também na internet por R$ 50, ou seja, eu vou gastar R$ 700 em vez de R$ 900. Com essa economia de R$ 200, quem está montando o negócio, compra uma furadeira e compra a serra copo e faz a coisa. Então, além de ficar com a coisa feita por ele, ele ainda vai economizar, ou seja, vai ficar com as ferramentas para outras utilidades. E, por último, a gente precisa lembrar do seguinte, esses caldeirões são redondos. E quando você coloca uma torneira dessa que é reta, ela não dá uma vedação 100% aqui. Aqui também a gente vai precisar colocar uma daquelas arruelas de papelão ou de silicone. Eu estou gostando mais do papelão porque a gente pode apertar bastante para poder compensar essa diferença. Aqui e aqui encosta legal, aqui e aqui não encosta muito bem. Então, o papelão vai fazer essa compensação. É isso aí. Só terminando, eu cortei uma união desse tipo aqui, só que é de meia polegada e coloquei aqui. Eu já tinha esse troço cortado, aproveitei e cortei. Ela não tem boa pega, mas a gente aperta com o parafuso e fica legal. Então, aperta com o parafuso, aperta o parafuso com alicate. Então, a torneira já está colocada, praticamente a panela de fora está pronta. Agora falta colocar a panela de dentro e o controlador. E aí a gente vai ver como é que faz isso. Bom, a panela chegou e esse vai ser o jeito de arrancar esses arrebites. A gente precisa tirar essa alça aqui. Então, a gente desbasta aqui o arrebite com esmerilhadeira ou qualquer coisa. E depois, catuca ele aqui por baixo e arranca essas alças. Depois que a gente arranca a cabeça do arrebite e mete uma furadeira e escaria os buracos. Aí é só meter uma chave de fenda aqui e o troço sai. Depois, vou colocar umas marcas aqui porque eu forcei muito nessa. Depois a gente dá uma lixada aqui e tenta prender esse arrebite. Botando um ferro por trás e batendo com o martelo aqui, esse arrebite ele amassa e ele solda o buraco praticamente. Mesmo se vazar essa panela aqui, ela pode vazar de todos os lados. Então, não tem problema. Então, é desse jeito que faz. Agora tá na hora de fazer a adaptação pra prender essa panela aqui naquela rosca lá do fundo, lá no meio. Pra isso, a gente vai usar essas conexões aqui. Essa conexão vai ficar presa aqui de dentro pra fora. Essa rosca aqui vai ficar pra fora. Aqui é a parte de dentro onde vai sobrar a água. A bomba vai soprar por aqui. E essa parte aqui é conectada lá. Ela vai ser presa aqui, no caso. E vai conectar lá naquela rosca. Então, agora a gente precisa abrir um furo aqui de 26mm, que é a medida daquela rosca. Pra isso, a gente pode usar serracopo. Mas eu vou experimentar uma ferramenta que eu comprei. Que é essa aqui. Broca escalonada. Ela tem várias medidas. Vai furando de 4mm até 32mm. Serve pra fazer furo em chapa. Exatamente como isso aqui. Então, ela vai comendo. A cada ponto que ela vai entrando, vai aumentando a medida. Melhor do que serracopo. É uma ferramenta pra quem faz muito esse tipo de serviço. Muito boa. Comprei aqui no Brasil. Não custa caro. Mas comprei num site lá na China. Custou 14 dólares. Muito bom. Então, vamos preparar o furo lá. Tá pronto. Olha só como é que ficou. Esse aqui vai ser a grande diferença dessa panela em relação a outra. Só uma, duas observações. Eu acho que estão percebendo que eu comprei uma panela de alumínio e outra de inox. Eu tentei comprar uma dessa aqui de inox. Mas não encontrei nenhuma com a medida equivalente, próxima daquela ali. Com essa medida aqui que eu precisava, 34, 32 centímetros. Então, como não tinha nenhuma, eu tentei ver se faziam. E, pô, me cobraram mais caro pra fazer um troço desse aqui, do que pra fazer uma panela daquela ali. Então, quase mil reais pra fazer uma dessa aqui. Eu vou usar esse cesto aqui de alumínio mesmo. Desde que essa daqui seja de inox, eu acho que já tá bom. Outra coisa. É... Eu não precisei fazer nenhum tipo de vedação maior aqui. Botar silicone, botar porcaria nenhuma. Porque essa panela aqui, a bomba vai jogar água por aqui. A intenção é que a água suba e transborde dela. Mas mesmo que haja um vazamentozinho de gotejamento aqui, isso pouca diferença vai fazer. A bomba vai dar conta disso. Então, o macete agora é esse. Não tem... Nesse caso aqui, não tem fundo falso, não tem nada assim mais elaborado. Não, só é meio difícil. A única questão aqui é a gente mirar a rosca e rodar. A gente vai fazer isso com a panela vazia. Essa panela aqui vai tá vazia, não vai ter água, não vai ter mouse, não vai ter nada. Na hora de tirar, eu ainda vou fazer uma coisa aqui pra facilitar a tirar. Porque na hora de tirar, ela vai tá pesada. Então, a gente também só vai desrosquear e picar pra cima. Ó, tá lá. Já... Já chegou. Se não ficar bem acertadinha, também não faz muita diferença. Se não ficar totalmente rosqueada, ficar um pouquinho mais pra cima, ela vai ficar só um pouco bamba assim. Só que eu vou fazer uma outra coisa nela aqui, pra evitar que ela fique muito próxima da resistência que tá lá embaixo dela. Eu vou botar uns pezinhos nessa panela embaixo. Esses pezinhos vão evitar que, com o peso, ela danifique essa estrutura aqui. Então, eu vou botar uns três pezinhos aqui, na parte de baixo, pra ela suportar esse peso. É isso aí. Bom, ficou desse jeito aqui a panela do meio. Três pezinhos. Eles são da altura exata disso daqui, quando tiver atachado. Ou seja, essa altura, mais esse pedacinho aqui de baixo. Dá 4,4 centímetros. 44 milímetros. Então... A gente vai apoiar lá na hora de colocar. A tarraxa. O pé encostou no fundo. Encostou. Encostou no fundo, ele dá uma maior estabilidade pra esse cesto, que vai tá pesado. Não fica só pelo apoio do meio. Ele vai ter mais três apoios aqui. Eu, depois, pretendo calafetar esse... Eu rebitei isso daqui. Um pouquinho de durepox aqui em cada buraco desse. Pra evitar vazamento. Mas, mesmo que vazasse, não seria problema. Nessa panela aqui, não é problema vazar pouquinho. Porque a pressão da bomba é grande. De qualquer forma, ela vai jogar água por cima dela. Então, tá pronto. O cesto do meio. E a panela de fora. Agora, vou trabalhar em prender a panela e prender a bomba. E depois, prender a panela nas pernas. Essa, então, é a parte diferente daquela outra panela ali que eu tinha feito. que tinha o fundo cortado, todo furado, vedado. Tinha que fazer uma vedação no fundo. Dava um trabalho danado. Muitas horas de trabalho. Essa panela daqui, ela ainda vai precisar de um outro... Um fundo falso. Mas, um fundo falso que não vai precisar ser muito elaborado não. O problema é que quando você colocar o saco de malte aqui, ele vai tapar essa boca. Então, não é interessante que essa boca fique tapada pelo saco de malte. Por isso, a gente vai ter que fazer um fundo falso mais ou menos nessa altura. Um pouquinho mais alto do que isso daqui. E... Ele vai ficar apoiado por pernas também. Ou parafusos aqui na lateral, tanto faz. E vai criar aqui embaixo uma área por onde a bomba vai soprar. Vai criar uma área de pressão e a água vai subir pelo malte. Então, é necessário essa panela ter um fundo falso. Mas, é um fundo falso que não vai interferir com o fundo da panela. Eu vou fazer ele com um pedaço de alumínio que eu vou furar. Então, essa aqui é o macete dessa panela. Então, é isso aí.